Quando o comandante Rolim, fundador da TAM, morreu de acidente aéreo, as pessoas ficaram profundamente chocadas. E o pior de tudo é que ele estava pilotando um helicóptero zero quilômetro. Estava vindo da sua fazenda no Paraguai, quando deu aquela pane seca e o helicóptero caiu. Foi realmente uma tragédia, algo muito triste. Mas há uma lição aí que eu quero que você aprenda e que o comandante Rolim vai nos ensinar. Escute só, quando ele começou a pilotar, ele foi inclusive piloto da VASP, O comandante Rolim tinha o desejo de possuir a sua própria companhia aérea. Mas ele tinha uma empresa de táxi aéreo. Ele tinha só um avião. E ele fazia viagens que eram contratadas por pessoas que precisavam ir para qualquer destino. Ele fazia viagens inclusive para a África, para a Amazônia, para qualquer lugar. Ele carregava as malas das pessoas. O comandante Rolim, antes de qualquer voo, que ele mesmo pilotava, querendo vencer na vida, checava todos os aspectos de segurança de um avião. O óleo, a gasolina, as válvulas, o motor, a calibragem dos pneus, do trem de pouso. Enfim, checava tudo. E ele mesmo decolava com seu avião, fazia viagem. Ele cuidava de tudo. Essa que era a verdade. Ele continuou trabalhando, foi prosperando e comprando aeronaves. E aí se tornou sócio da TAM e mais tarde acabou sendo o dono daquela companhia. Adquiriu aeronaves, aviões moderníssimos. E a sua empresa cresceu no Brasil todo. Inclusive tem voos ao exterior agora, muitas aeronaves. É uma das melhores companhias aéreas do Brasil. E muita gente, muita gente passou a trabalhar para o comandante Rolim. O homem ficou milionário. Tinha tudo. Mas continuava sendo uma pessoa humilde. Uma pessoa muito boa praça. Todo mundo na TAM gostava muito dele. E as pessoas até hoje sentem saudades do comandante Rolim. Mas, como que ele morreu, hein? Como é que aconteceu essa pane seca num helicóptero zero quilômetro? Pois, escute só. O comandante Rolim, por ter se tornado um homem muito importante, com muitos empregados, ele já não fazia as coisas que um piloto deveria fazer. Checar o óleo, a gasolina, a calibragem dos pneus, os instrumentos. Ele deixava que funcionários de confiança cuidassem dessas coisas. E você vai me dizer, mas é lógico, né, pastor? O homem está rico, tem um monte de empregados. Os outros que cuidem desses detalhes. É verdade. Conforme a pessoa vai progredindo, vai contratando assessores, ajudadores, que cuidam das coisas. É assim com todo mundo. Mas o comandante Rolim vai morrer justamente por causa disso. Porque ele entrou naquele helicóptero e apenas ligou o motor. Foi a única coisa que ele fez. Não checou nenhum instrumento. E você sabe por que o helicóptero caiu? O que foi que causou aquela pane seca? Simplesmente a falta de gasolina. O helicóptero do comandante Rolim, que foi checado por outras pessoas, não tinha gasolina. Comandante Rolim chegou e disse, está tudo bem? Tudo bem? Tudo ok? Checaram tudo? Checamos. E ele mesmo não teve o cuidado de olhar que aquele helicóptero não tinha sido reabastecido. Tinha apenas um pouquinho de gasolina. E ele ligou o helicóptero e junto com a sua secretária que estava pegando uma carona, pretendia voltar para São Paulo. Mas foi no meio do caminho que o motor começou a falhar e foi somente nesta hora que ele percebeu que tinha acabado a gasolina do helicóptero. O helicóptero está em queda livre e ele se sente mal, está apavorado e ele não se conforma. Como é que pode? Como é que pode acontecer comigo uma coisa dessa? Eu morrer por falta de gasolina no helicóptero? Tanta gasolina na TAM? Ah, quem que fez isso comigo? Enquanto o helicóptero estava caindo, ele foi pensando, por que que eu não confiei nada? Por que que eu coloquei a minha vida nas mãos de outras pessoas? Por que que eu confiei em outras pessoas? E assim, infelizmente, nós perdemos o comandante Rolim. A perda maior foi dele, não resta dúvida. Porque ele morreu e nós continuamos vivos. Mas a história do comandante Rolim, que perdeu a sua vida de uma maneira tão banal, Um homem tão bem sucedido, um homem tão trabalhador, um homem tão esforçado, um homem tão bom, Perdeu a sua vida de uma maneira tão banal. Esta lição serve para todos nós. Recapitulando, o comandante Rolim morreu, Porque ele não checou o básico que qualquer piloto deveria observar. Ele achou que outras pessoas tinham cuidado de tudo. Ele confiou em outras pessoas, e a única coisa que ele fez, foi ligar o motor do helicóptero. Só isso. Aquele erro, lhe custou a vida. Sabe o que Deus diz? Leia comigo, profeta Jeremias, capítulo 16, versículo 5. Assim diz o Senhor, Maldito o homem que confia no homem, E faz da carne o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor. É neste sentido, que a Bíblia diz, e Deus afirma, Que maldito é o homem que confia no homem. Quando você pega a tua vida, que é preciosa, E coloca na mão de um ser humano falho, Você pode ter certeza que entrou em maldição, E vai pagar caro por isso. Quando você pega a tua alma preciosa, E confia numa religião criada por um homem, Você pode ter certeza que você está entrando em maldição, Porque você está confiando no braço de carne, Quando você deveria confiar na mão de Deus. Por isso, Aprenda com o erro dos outros, Para que você não cometa o mesmo erro, E perca a sua vida, E a sua alma. Maldito o homem que confia no homem, Mas também, Aqui mesmo, neste capítulo, No versículo 7, está escrito, Bendito o varão que confia no Senhor, E cuja esperança é o Senhor. Atenção, O versículo que eu li, Está dizendo que bendito é o ser humano que confia no Senhor, E cuja esperança é o Senhor, E não uma senhora, E não outra pessoa. A Bíblia, E a palavra de Deus, Não honra ninguém, Que confia em outro homem, Ou confia em outra mulher. A Bíblia honra, Aquele e aquela que confiam, No Todo Poderoso, E no Senhor Jesus. E por que que você pode confiar em Jesus Cristo? Porque Ele, Nunca mentiu, Nunca traiu ninguém, E nunca decepcionou qualquer pessoa. Em Jesus, Você pode confiar e acreditar em tudo que Ele falou, Porque Ele é o único e verdadeiro Deus. Ele é o único que nunca enganou ninguém, E mais ainda, O único que viveu neste mundo sem nenhum pecado, E o único que morreu na cruz do Calvário, Para salvar a tua alma. E Ele garante, Que tem o poder de te dar a vida eterna, Porque Ele foi morto, Sepultado, E assim ficou no cemitério por três dias. Mas, Ele é o único, Que no terceiro dia ressuscitou, E está vivo pelos séculos dos séculos, E por estar vivo para sempre, Ele tem o poder, De te conceder, A vida eterna. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti